Boa noite a todos vocês, internautas, onde já são 8 horas e 13 minutos. Sábado 22 de setembro de 2023, estou aqui na PIEC entre sete, bem no patinciso, onde tem muito movimento aqui na churrascaria de Oi na Estrada. A missa do vaqueiro ontem, foi muito carro ontem, foi emendada atrás um do outro. Hoje tem também, mas o movimento é mais pouco, depende das atrações das bandas, das festas dos sítios lais. Estou aqui agora no patinciso, pessoal, e vocês tenham cuidado, que vindo de fora a lei seca está aí, está parando carro e moto, já pegaram muita moto daqui de Serrita, que já estou sabendo, e o carro que estiver atrasado não passa. Se você tiver com sua habilitação vencida também, não passa, é um problema um danado, porque se o carro também tiver aí, o IPVA não tiver pago, eles tomam, então eles estão com a cegonha e tal, o reboque também, para levar os carros aí, viu gente? Tenham o braço forte, está a cegonha aí para levar meio mundo de moto e levar carro. Então, já fica avisado aqui da TVWS, eu já tenho avisado a vocês disso aí, e avisando novamente, mas muitos estão vacilando, estão se ferrando aí com essa lei seca. Uma boa noite a todos vocês que acompanham a TVWS. Então, gente, está muitas pessoas ali. O primeiro dia ficou muita gente daqui de Serrita sem ir à missa do vaqueiro, faltou carro, deu engarrafamento danado lá, que vinha até o lajão da empoeira. E hoje está pouco o movimento, não está muitão não, está mais, menos trânsito aqui. O povo já está tudo quebrado também, liso, sem ter dinheiro. Muitos de Serrita só foi para a festa de Gustavo Lima, mas outros também na sexta, por causa aqui de Serrita também, uns foram e outros não. Porque é muita festa para todo lado e o povo sem dinheiro aí também, né? Então, gente, boa noite a todos vocês. Fui, TVWS, nas informações de Serrita para vocês aí. Onde foi ontem também, para amanhecer hoje, foi invadido aí o camarote lá do Sítio Lais também aí, o segurança falha, deu falha, vacilou. Levaram aí, eu ouvi dizer, relógio, celular, pulseira, anel. A festa foi de muita bagunça, festa grande. Teve festa, mas a bagunça também rolou para todo lado, pessoal, aí as confusões. Então, fui para os próximos vídeos. E aqui tinha o cura da hotel, eles tiraram, pessoal, aqui aquela bolona aí, não botaram mais de jeito nenhum, só o canto aqui do ferro. E uma boa noite a todos vocês que fiquem. E amanhã tem festa aqui à noite, aqui de frente do colégio, aqui, ó, até umas 11, 12 horas da noite, encerramento de tudo no domingo sobre a missa do vaqueiro. E deixar um recadinho para vocês também, gente, vocês vão se dando aí, viu? A mesma coisa que o prefeito fez do ano passado, fez agora de novo. Os carros vão descer pela Rogério Canejo, os ônibus, passando pela Presidente Varga, vindo aí pela Igreja Católica, vai quebrar a rede elétrica de energia de vocês aí, o padrão, aí torar a internet e os cabos de energia elétrica. Fica atento de hoje nisso, amanhã, na volta dos ônibus, aí os turistas, que vão descer pela avenida Rogério Canejo entrando na Presidente Varga e outros vão descer, acho que por ali, entrando também na Vila do Cruzeiro para sair aqui embaixo no centro do Padre Inciso. É as informações da TVWS com você, nas 24 horas. Fui, tchau, tchau, gente!